Música Setembro vai se despedindo com um aumento de nebulosidade e chuva isolada a qualquer momento em quase todo o estado. Aliás, o mês que termina hoje foi marcado por chuvas abaixo da média dos anos anteriores. A cidade onde mais choveu foi aqui na capital, mas não passou da média também. Vamos ver como é que está o tempo agora aqui na capital catarinense, céu encoberto, fez bastante frio pela manhã, tinha um vento forte aqui na madrugada, neste momento faz 15 graus. E agora imagens ao vivo de Joinville, no norte catarinense, também está nublado por lá, a temperatura é igual aqui a da capital, faz 15 graus. Itajói também com céu encoberto nesta manhã de sexta-feira, temperatura de 15 graus, faz um friozinho nesta manhã. E essa sensação de frio, gente, agora pela manhã não continua durante a tarde, não. As temperaturas sobem um pouco, porém ficam mais baixas que nos dias anteriores. Vamos às máximas, começando lá pela serra? Olha só o nosso mapa, máxima de 17 graus em Lages, máxima de 17 também em Urubici. No sul do estado teremos temperaturas de 21 graus em Araranguá, de 19 em Tubarão, tempo bom com algumas nuvens. Na Grande Florianópolis as temperaturas variam de 21 graus em Palhoça, 20 graus em Tijucas. Lá no Vale, máxima de 19 em Rio do Sul e a gente tem aí máxima de 21 graus em Balneário, Camboriú, tempo bom também. Planalto Norte, Norte Catarinense com máxima de 19 graus em Mafra, máxima de 20 graus em Joinville, com uma pequena instabilidade nessa região. Aqui no Oeste a gente tem assim, 29 de máxima em São Miguel do Oeste, uma temperatura bastante amena, 27 graus de máxima lá em Concórdia. E olha, uma atenção maior para o mar que está agitado, com risco inclusive de ressaca para o litoral catarinense. As ondas podem chegar hoje a 2,5 metros em Laguna e amanhã variando entre 1,5 e 2 metros de altura. E o sábado vai ser de tempo bom em boa parte de Santa Catarina, só no litoral norte e aqui na região central é que pode chover um pouco mais de forma isolada. A temperatura não muda muito não, as manhãs continuam mais amenas e a tarde os termômetros se elevam e faz um pouquinho de calor, principalmente aqui na região do Oeste Catarinense. O domingo de eleição vai ser estável também no Oeste, onde vai ter chuva forte entre a tarde e a noite, com risco inclusive de queda de granizo, gente, e rajadas de vento. Portanto, atenção! No litoral aqui também pode chover um pouco por causa da umidade vinda do mar. Na semana que vem essa instabilidade se espalha por todo o estado e eu te trago todos os detalhes na segunda-feira.